Para você que nos acompanha através do Santa Cruz Online, estamos aqui ao vivo da UPA 24 Horas de Santa Cruz do Capibaribe, aonde minutos atrás deu entrada mais uma vítima de disparos de arma de fogo. Hoje, sexta-feira, dia 1º de março de 2018, deu entrada o Anderson Alves de Araújo, de 39 anos. Ele foi alvejado por um disparo de arma de fogo que o atingiu na altura do abdômen. Segundo as informações, o Anderson transitava em uma motocicleta nas mediações da passagem molhada que liga Santa Cruz do Capibaribe a São Domingos, ali próximo à rua Padre Arruda, que é, na verdade, onde o Anderson reside, no centro da cidade de Santa Cruz. Então, ele foi abordado por dois elementos desconhecidos que efetuaram disparos contra ele, chegando a atingi-lo no abdômen. Ele tentou, conseguiu ainda se evadir do local, conseguiu se livrar dos atiradores, chegando até uma localidade conhecida como Lixão, né, aonde tem aí o Lixão, de São Domingos, na estrada de acesso ao sítio Miguel Velho, zona rural de Brejo da Madre de Deus, aonde ele abandonou a motocicleta Honda Bróis de sua propriedade. Sendo que, as informações dão conta que, logo após ele ter abandonado essa motocicleta, dois indivíduos desconhecidos chegaram no local e furtaram essa motocicleta. Então, ele foi socorrido por populares aqui para a UPA de Santa Cruz, aonde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Regional do Agreste, na cidade de Caruaru. A gente continua por aqui, buscando mais informações. O policiamento militar esteve aqui também, né, obtendo as informações iniciais. E o policiamento civil, através aí da Delegacia de Homicídios de Santa Cruz, o delegado que hoje está à frente da Delegacia de Homicídios, né, o doutor Bruno Machado, esteve, desculpem, esteve também aqui na UPA 24 Horas de Santa Cruz, obtendo essas informações, aonde já deu início as investigações para tentar chegar até os atiradores que alvejaram aí, então, o Anderson na manhã desta sexta-feira. Com informações da UPA 24 Horas de Santa Cruz, do Capibaribe, Fernando Lagosta, para o Santa Cruz Online.